Vou trazer mais uma convidada aqui, que é a nutricionista Nayara Côvolo. Tudo bom, Nayara? Olá, tudo bem. Um beijo aqui, linda. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada. Tá gostando do nosso rock and roll? Ixi, tá muito divertido. E a lembrança de família, você tem alguma pra contar pra gente? Ah, com certeza. O que veio na tua cabeça quando a gente tava batendo papo aqui? Vó de nutricionista vem o quê? Comida, não tem jeito. Mas não era nada fitness. Não era fitness que eu falo aqui, não era fitness. Você tá fazendo negócio com a mão, mas um pouquinho melhor. É isso, exatamente. Ela falou, eu fui pensando nisso. Ah, que legal, né? Muito gostoso. A Nayara tá aqui pra falar de algumas coisinhas que a gente pode colocar no nosso prato todos os dias, que ajudam a aumentar um pouquinho essa imunidade, é isso? Ou pelo menos a proteger de acordo com cada alimento? Isso, com certeza. Vem pra fortalecer, né? Tentar evitar que... Negócio é ser feliz e comer direitinho, não é? Vamos lá? Vamos ver primeiro as frutas cítricas. Olha só que gostoso. O kiwi, a laranja, a uvinha, a tangerina. O que que tem na fruta cítrica, hein? O que faz bem pra gente? A vitamina C. Antioxidante, poderosíssimo. Certo. Tanto que quando a gente fala em gripe, já lembra de vitamina C, né? Verdade, né? E a gente pode consumir isso? Quanto que a gente tem que consumir por dia pra absorver essa vitamina C? Então, a vitamina C, ela não tem um local de reserva. Então a gente precisa estar consumindo com frequência. É bom consumir umas três vezes ao dia as frutas ricas em vitamina C. Muito bem. Você também pode consumir o que tá aqui, ó. Próximo, pode passar. Os vegetais verde escuros, né? A gente já mostrou aqui, nessa semana, né? A respeito de como congelar esses alimentos aqui. E hoje a gente vai falar dos nutrientes dele. Posso usar e abusar? Sim. É principalmente por causa do ácido fólico, né? Igual a doutora falou que os glóbulos brancos, né? Então o ácido fólico, ele ajuda a produzir os glóbulos brancos. Tá, que são os soldadinhos, né, doutora? São soldadinhos. Então aqui tem bastante soldadinho. É, é muito importante o ácido fólico. Tanto que, como a gente tá aqui por orientar, né? Que sinal que a população não consome uma quantidade adequada, né? Tanto que às vezes eles colocam o ácido fólico na parte da farinha. Caramba. Porque é muito importante, tô com... É grávida, não é que tá o ácido fólico? Isso também, por causa da gravidez, precisa estar na formação, né, do nenê. Tudo bem, então, dá ali. O que mais? Aqui, ó, os alimentos ricos em zinco. Isso. Quais são os alimentos que tem zinco aí, me fala? Nozes, castanhas, amêndoas, os peixes, né? Peixes. Isso, tudo pra fortalecer a imunidade também, por causa do zinco. A gente bate na tecla do peixe, né? Que o pessoal não come peixe. Mas peixe é tão simples de fazer, né, gente? Tão baratinho, tão fácil e bom, né? E principalmente no idoso, porque o idoso, ele deixa de consumir carnes. Então é sempre bom ficar atento com o zinco na imunidade desse idoso. Tá, perfeito. Então vamos lá, a gente já tá sabendo tudo. Até agora eu não passei nada caro pra você, hein? Tudo na feirinha, tudo baratinho. Sempre tá nos mais baratinhos aí o que a gente precisa. O tomate. Tomate é bom? Tomate também, por causa do licopeno. Então ele ajuda a prevenir, assim, cuida bastante da imunidade. E você, a gente tá falando de vários alimentos, né? Eu preciso, vamos dizer que eu só, ai, não gosto de nada verde, não vou comer o zinco, não vou comer nada, vou comer, vamos acabar no tomate. Eu vou aumentar a minha imunidade? Não, tem que fazer variação. Tem que ter uma harmonia. É, tem que ter uma harmonia. Tá. Senão também não vai adiantar ficar só nos vegetais verdes escuros, no tomate. Tem que ter tudo equilíbrio. É, a gente tá passando aqui, mas não vai falar pra sua vizinha, a Mira Filizola falou que comer tomate aumenta a imunidade. Não é só isso, gente. É, é um conjunto. É um todo que vai fazer você melhorar aí. Tá bom? Tem mais. Tem o gengibre agora, gente. Ai, gengibre é tão bom, né? Gengibre, antioxidante, antifúrgico, no chazinho, né? Agora que tá inverno, dá pra fazer o chá. Por causa do gengirol, ele atua como antioxidante. Tá. Todos esses alimentos eu posso comer todos os dias? Pode, todos os dias. Tranquilo. Alguns até mais do que uma vez, né? Mais do que uma vez. Tipo a vitamina C, é isso. Ah, legal. Eu tô, agora peguei laranja pra comer de sobremesa à noite. É uma ótima. Não sei se é uma boa. Mas, gente, é tão gostoso, né? E é tão baratinho, eu deixo na geladeira, pego ela geladinha e vamos que vamos. A fruta cítrica é muito boa como sobremesa, porque junto com o ferro, aumenta a absorção do ferro. Que a gente já... Então é uma boa como sobremesa. Tá? A Mira, a Mira. Sabe tudo. Bom, sei tudo, né? Sei tudo. Por isso que você tá aqui, né? Pra me ajudar. Vamos lá. Me conta o que que tem na pimenta aí. A pimenta, né? Eu só gosto, mas eu não sei o que tem nela. Mas é, nossa, é capsaicina que chama. Capsaicina? Isso. Aí ela cuida da imunidade e também estimula... Quando a gente come a pimenta, não sente um calorzinho? Ou? Porque ela é termogênica também, né? Ah, então é por isso. Também. Então a pimenta pode ajudar no emagrecimento, quem tá fazendo uma dietinha? Isso, também. Além da imunidade, ajuda no emagrecimento. Dá-lhe e pimenta. Dá-lhe e pimenta. Tem mais, gente. O alho também é muito bom. E olha quantos alimentos que a gente consome todo dia, né? O alho... Do dia a dia, isso. Esse alho, ele precisa ser cru, Nayara? Ou ele, na comidinha, ele também faz o efeito? Preferência cru. Mas... Como assim, né? Difícil, né? Raladinho numa salada? Isso, numa saladinha. Colocar ele raladinho. É a melhor ideia, assim, né? Tem gente que come puro mesmo, mas é mais difícil. Acho que na salada seria ideal. Aqueles que o pessoal... Não sei se cozinha, né? Que o alho, ele fica molinho. Vocês já viram? Acho que põe no forno, não sei. Também perde. Qualquer calor vai tirar. Mas assim, diminui. Conserva, né? Vai diminuir o efeito, mas é melhor tá consumindo. Como diminui o efeito, então consuma bastante. Refogado, assim, é o jeito mais fácil de consumir, né? É, no arrozinho, né, gente? Tem que ficar prático também pro dia a dia. Ok? Ele diminui muco. Ele diminui muco. Ótimo também. A cebola aí, mesma coisa. Melhor crua. Também, mas não, a cebola não é tanto igual o alho. O alho, a atuação dele é melhor cru. A cebola não, pode ser refogada mesmo. Ufa, por causa da aquecida. Vai acabar com todos os casamentos. É. De Rio Preto, né? O pessoal não vai ficar mais doente, vai ficar todo mundo solteiro. Não tem jeito. Obrigada, Nayara. Vou pedir pra você sentar ali do ladinho da Renata, por favor, tá? Pra acompanhar o programa com a gente.